Jeter Ornelas, ele faz uma pergunta excelente. Será que a bolha do mercado das motos está estourando? Ou já estourou, né? Enfim. Eu comentei em 2020, quando estava o caos, a loucura, de forma muito equivocada, eu previ que a bolha iria estourar. Inocente que eu sou, trouxa que eu sou, né? Porque o fator disruptivo é o brasileiro. E o brasileiro, ele é um eterno trouxa. Você dá um espelhinho, ele vai, ele topa. Então, aqui no Brasil, o fator disruptivo é o brasileiro. Não tem nada a ver de baixar imposto, indústria, nada. É o brasileiro. Se aumentar, ele compra. Se qualquer coisa aumentar, sendo Honda ou Yamaha, principalmente sendo Honda, aumentou, ele compra. Então, o brasileiro, ele é insaciável quando vê um aumento de preço. Ele quer comprar. Tome o meu dinheiro, por favor. Então, eu, cinderelo que eu fui, trouxa. Eu previ que a bolha iria estourar, sei lá, até 2025 e tal. E hoje, trouxa que eu sou, eu vejo que eu fui mais trouxa ainda, acreditando nisso lá em 2020. E respondendo a você, Geta, a sua pergunta é muito boa. Eu vou deixar claro aqui a todo mundo. Não. Com essa jogada da Honda, não é um sinal que a bolha está estourando ou, tampouco, é um sinal que a bolha já estourou. Nenhum nem outro. E nem irá estourar, porque eu aprendi uma coisa nessa análise de mercado de motos no Brasil. E que eu já levei isso pra sempre. Brasileiro é um povo trouxa. O consumidor brasileiro. Eu colocar o brasileiro como trouxa, assim, generalizando, não. Tem que colocar em... Em gavetinhas, em caixinhas, né? O brasileiro como eleitor é trouxa. O brasileiro como consumidor é trouxa. O brasileiro... Entendeu? Tem que botar caixinha, porque não pode generalizar. E vai ter um patriota aqui dizendo, ó, você não é patriota. Você nascava. Então, o brasileiro em caixinhas, ele pode ser trouxa colocado em caixinhas. A caixinha que eu coloco é que o brasileiro é trouxa como consumidor. Então, esse é o fator disruptivo, cara. Não adianta eu fazer uma previsão de bolha, porque o brasileiro paga o que for. Ele quer se mostrar pro vizinho. Ele quer mostrar pro povo do trabalho que ele é bom. Ele vai se endividar. Mas ele quer mostrar que ele tem uma moto nova. Enfim, ele quer dívida. Ele quer problema. Ele quer ostentar. Sem ter. Então, aumentou o preço, ele vai querer ter algo novo pra mostrar. Então, esse lançamento da CB300F comprova que a Honda tem margem pra baixar o preço de qualquer moto. Eu sei que tem exceções, como a CB500X, que tá no limite. A margem operacional da CB500X e da F é bem justa. Justa que eu digo não é porque é boa, não. É justa que eu tô apertada. Mas de motos de baixa cilindrada, eles têm margem. Como a CB300F. Vocês viram que eles quiseram fazer o dumping, que é impor no mercado, que eles são líderes, baixando o preço pra poder baixar o preço de todos os outros. Então, praticaram o dumping, que é essa prática de mercado, de fazer com que as outras marcas que têm a menor fatia do mercado baixem o preço. Se a líder baixar o preço, no caso a Honda, baixou o preço, todas as outras têm que baixar. Então, não é bolha estourando e nem que vai estourar. Hoje é estourada. Isso só me mostrou que a Honda tem margem. E que ela sabe que ela pode praticar o dumping tranquilamente. Porque não existe ainda, agora que eu coloquei ainda, uma marca no Brasil que possa dizer não, você não pode fazer isso. Não tem. Ela faz isso sozinha. Ela faz na hora que ela quer. Ela dá o freio de arrumação na hora que ela quer. Ela impõe o preço. Ela sobe, ela baixa, ela faz o que ela quer. E ela mostrou isso de forma muito humilhante pras suas concorrentes. Ela humilhou as concorrentes. Então, não. A bolha não estourou. Não vai estourar porque o brasileiro é trouxa no consumo. E a Honda simplesmente mostrou que tem margem pras motos de baixa cilindrada e tem muita margem. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto